Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estou em um lugar bem especial hoje aqui, chamado Paiol Serrano. Olha só, gente. Vou registrar esse lugar para vocês. Fica aqui em Rio do Sul, Paiol Serrano, na SC470. Direita, você vai para o Oeste, Santa Catarina. Esquerda, você vai para o Alto Vale. Rio do Sul, Blumenau, direita ainda, você vai a Lages, Campos Novos e tal. Então, pessoal, vou registrar um pouco para vocês aqui. Paiol Serrano. Olha que lugar mais bonito. Aqui você encontra um caldo de cana, um pastelzinho bem gostoso. Mais um ponto alto para nós do canal. Pessoal, olha que bala, está vendo? Um pacote de bala, muitos quilos de bala. O ponto alto aqui para nós, do canal, é esses objetos antigos aqui, gente. Tem muita coisa aqui, eu vou registrar tudo para vocês no canal. Olha só. Desde uma suculenta, assim, são muitos objetos. Gente, esse objeto aqui, olha. Esse objeto aqui é muito lindo. Olha só, gente. Olha aqui, olha. Maião Serrano. Esse tipo de arara aqui você pode criar, tá? Essa aqui está liberada. Olha aqui, gente. Uma charrete. Charrete, charrete, charrete. Charrete chique de antigamente. Placas, né? Quem diria, né? O meu vô tinha uma placa assim, olha, no carro dele. Isso aí já é placa aqui, já é coisa de museu. Olha ali, muita placa. Muita placa. Então, aqui, como é a rodovia, provavelmente são todas encontradas aqui, né, gente? Aqui tem mais objetos. Olha, tem uma... Tem uma cachoeira ali, uma cachoeirinha. Aqui, olha, tem uma balança. Aqui tem um caminho. Aqui, pessoal, chama atenção. Esse aqui chama atenção. Isso aqui é a medida que o vento vai tocando. Vai trabalhando, olha. Olha, o vento vai pegando e o vizinho lá vai trabalhando. Muito show de bola. Tem pra venda aqui. Isso aqui, na verdade, são artigos que remetem muito até à infância, né? De muitas pessoas. Porque são artesanatos, pessoal. Artesanatos muito simples. Então fica no vídeo aí que nós vamos mostrar tudo que tem aqui dentro. É tipo um antiquário. Tem bastante objetos pra venda. Objetos antigos. Cantinho do churrasco. Valeu, as placas. Por exemplo, o recanto dos amigos aqui. R$75,00. Não tá caro, não. Olha só, pessoal. Aqui, como eu falei pra vocês. Aqui tem muitos objetos antigos, ó. Você veja bem. E hoje, o objeto antigo, ele tem valor. Tudo tem valor, ó. R$100,00, R$150,00, uma panela, R$50,00. Tudo tem preço. Tudo tem preço aqui, ó. Se você quer comprar alguma coisa antiga, você vem aqui, gente, ó. Que tem muita coisa pra venda, ó. R$30,00. E o pior é que eu guardava num vidro assim, as minhas antigamente. Eu cheguei a ter cento e poucas bolinhas de gude, ó. Olha só, gente. Que show de bom. Pai Obserrando. Aqui pra atender o telefone. A pessoa senta a cadeirinha do telefone. R$250,00. A pessoa chegava aqui. Claro que não era um telefone desse. E atendia o telefone. Aqui um pilão. Aqui o disco, ó. R$20,00 cada disco. Vamos ver quem temos aqui. Angélica. Vamos ver se a gente encontra, assim, um famosão da época. Albino Manique. Olha só, gente. Esse aqui é um dos maiores gaiteiros do Rio Grande do Sul. Albino Manique. Vamos ver se a gente encontra, assim, algum nacional. É... Salvador da Pátria. Tinha muitas músicas. Buriti, sei lá, José Mendes. Gente, José Mendes foi um ícone. Mocinho do cinema gaúcho. José Mendes. Então, gente. Os elementos foi o estourado do Rio Grande do Sul na época. Uma balança antiga. Aqui uma balança. Um engradado. Um engradado até. De Coca-Cola era assim antigamente. Esse aqui, eu quero acreditar que é algo mais novo. Olha só. Vamos em busca aqui, pessoal. Aquilo que nós não mostramos no canal. Isso aqui, eu não mostrei no canal. Pessoal, você que sabe, comente pra mim o que é isso aqui, tá? Não faço ideia. Que objeto seja esse. Então, você que sabe, por favor, comenta pra nós. Tá bom, né, gente? Muito bom. Jesus, meu mestre. Mara Lima. Vamos lá, gente. Os gaúchos, Antônio Arino. Antônio Arino. Maná Escondido. Novela Belíssima. Aqui, evangélicos, né, gente? Harmonia Celeste. Prazer em Viver. Tony Silva. Louvor Jovem. Califórnia é disso. Califórnia é disso que a gente foi muito famoso. Muito famoso mesmo. Irmãos Felizardo. Irmãos Felizardo. Pingo de Gente. Duas Irmãs. Meu Deus, gente. Aqui é uma coleção evangélica, gente. Sidney Lima. Calendário. Vamos ver se é esse aqui. Um cara que tinha, não sei se é ele, internacional nas costas, mas acho que não era. Olha aqui, pessoal. Incrível. Gente, eu quero agradecer a vocês aí que assistem o JJ, que não pedem nenhum vídeo. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos aí, pessoal. Olha só. Mileto. Óleo de milho. Quantos anos tem uma latinha dessa? Cheia, gente, de azeite. É uma relíquia. Eu que gosto das louças, ó, gente. Você do canal. Muita louça. Muita coisa antiga. Pessoal, eu tô apreciando assim com... Tô apreciando bem as imagens. Rádios, né? De repente, um rádio desse lembra a sua infância, a sua juventude. Olha só, né, gente? Vários... Toca disso. Toca fita de carro, né? Tem alguns aqui, ó. Toca fita. Toca CD. Coisa que foi ficando pra trás já, gente. Olha só. Então, vamos vendo aqui. Uma máquina, uma forma. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos pular de cá. Aqui tem um pilão. Vamos seguindo aqui. Tem algumas coisas que são novas, mas representam velha, né? Olha. Olha a criatividade, gente. Aquela veneziana virou um... A porta de uma armária. Muito legal. Ali nós temos os discos. Pessoal, esses discos são muito bonitos. Olha lá, gente, ó. Muito lindos os discos, de verdade. Esse aqui gosta de livrar dos antigos. Olha ali, gente, ó. Ô, tudo bem? Show de bola. Show de bola. Isso aí. Prazer, conheceu. Valeu, meu irmão Inglaterra. O senhor trabalha aqui, né, ó? Sou. Ah, o senhor é o responsável. Ah, o senhor é o responsável. Peraí, então. Vamos conversar com esse homem aqui. Seu... Seu Aldir, prazer. Me chama de Paiol. Paiol? Paiol. Ah, só o seu Paiol. Conhecido como Paiol. Por que seu Paiol? Cara, assim, é... Eu botei o nome da loja de Paiol Serrano, né? Porque nós tínhamos primeiro tudo colocado uma lojinha em 2019, lá em cima na Serra da Serra. Em 2019, não. Em 2017. E daí, lá era como se fosse um Paiol antigo, sabe? Hum. Daí eu botei o Paiol, que era na Serra, eu botei Serrano, né? Daí, botaram fogo na minha loja lá, eu vim pra cá e continuei com o mesmo nome. Paiol Serrano. O senhor falou que fazia artesanato. Esses aqui é o senhor que faz? Não, esses aí são os artesanatos que eu trago lá na Rio de Janeiro, de Paraty, Rio de Janeiro. Ah, muito bonito, professor. É, muito bacante. Quanto que é cada um, mais ou menos? Isso aí é, que nem essas grandonas que elas tem um metro, um metro e quarenta, quase. Essa aqui tá em torno de trezentos pílulas. Tem de cento e noventa e cinco, cento e sessenta, né? O artesanato é feito por vídeos lá. Hum. Bacana, né? Bacana. Tudo feito com artesanalzinho, tudo feito com canivete, assim, depois a colinha, olha lá. Tudo desmontadinho. Que madeira é? Isso aí deve ser madeira do cacheta. Lá eles usam muita cacheta pra fazer esse tipo de escultura. É show. Os artesanatos que eu faço são essas placas entalhadas, móveis, móveis bruxos, assim, ó. Aí é fabricação própria, né? É. Olha aqui, ó. Vê só. Me chamou atenção esse aqui, seu pai, ó. É, esse aí é um armário muito antigo, ele deve ter aproximadamente quase cem, né? Aí foi recuperado, como não tinha as portas, com uma janela velha, deu certo no tamanho. A gente fez as portinhas dele com as próprias janelas, sabe? E o trinco da janela já é o fecho da porta. Muito bem. A senhora é natural da onde? Pouso Redondo. Pouso Redondo. Ah, a senhora tava falando que aqui, eu falei Rio do Sul, não. Aqui é agronômico. Aqui é agronômico. Capital? Como? Capital Nacional do Arroz. Aqui é o lugar que mais produz arroz por qualidade e produtividade por metro quadrado. Tanto que o arroz daqui não é consumido, ele é guardado para semente. Olha só. E também muito forte a plantação de melancia. Uma das melhores melancia do estado está aqui, agronômico. Agronômico. Olha aqui, pessoal. Ali é uma plantação de arroz, ali é a cidade agronômica no fundo. Então, e faz quantos anos que o senhor começou aqui a loja? Aqui faz sete anos agora. Sete anos. Sete anos. E aí de tudo um pouco, né? Tem essas coisas antigas. Tem as antigüidades. Na verdade a gente começou aqui com a antiguidade, né? Eu tinha uma coleção muito grande. Tinha uma coleção com seiscentas e sessenta peças. Por exemplo, assim, disco de vinil. Tem um monte assim, mas como é disco de vinil, contava uma peça. Duas peças de alto, contava uma. Eu tinha seiscentos e sessenta peças. Coisa que eu tinha guardado minha, do meu acervo. Era a minha particular. Mas como botaram fogo na loja e não tinha como eu recomeçar, eu recomecei com uma loja de antiguidade. Foi óleo que deu certo. Do limão fez a limonada. É. Caiu uns limão na mão. Fiz a limonada. Tem que ser. Incrível. Incrível que até a gente veja... Até isso aqui, olha aqui, ó pessoal. Né? É o retornável que usava antigamente, ó. Que coisa. Eu tenho curiosidade desse objeto aqui. O que que é? Essa é uma máquina de costurar lona de caminhão e sacaria. Ela tinha um pé bem grande. Sabe o pé? Tiraram, fizeram uma paradora, alguma coisa e sobrou a máquina. A máquina daí caiu na minha mão. Funcionando. Coisa boa. Máquina de costurar saco, lona de caminhão. Isso. Incrível. Incrível. O senhor tem também pra lá... O que que o senhor tem pra lá? Tem mais objeto antigo? Eu tenho... É, aqui dentro eu tenho outra sala, né? Que tem. Aqui eu uso mais pra mora. Está bem bagunçado hoje. Chegou na mercadoria da Bahia ontem. Tá. Aqui é só panela. É ferro, é barro. Essas aqui são barro. Barro. São panelas que vem lá do Espírito Santo. Lá eu tenho as panelas de ferro. Vem de Minas Gerais. Tem os filtros de barro que vem de São Paulo. Né? Esse é considerado um dos melhores filtros de água do mundo. Vem inverno, verão, a água que vem tá sempre fresca. Tanto que o nordestino, ele guarda a água dele toda vida num pote. Um pote de barro feito igual isso aqui. E sempre que a canequinha ali penduradinha do lado, ele quer a água, ele vai dentro do pote tomar a água dele e sair geladinha aqui dali. Assim é esse aqui, ó. Olha só. Aqui tem uma salinha, né? Que eu tenho umas bombas de chimarrão diferenciadas, todas de aço inóxido, desmonta pra limpeza. Né? É uma bomba muito top. É comprar uma vez, é carinha, como se desmonta, mas assim, compra pra vida toda, né? Essa é uma faca de aço damasco, 300 laminas. Aí tem mais facas aqui, daí, assim, aço cirúrgico, desgarado, né? São, é... Tudo ferro batido. Mais artesanal, né? Tudo artesanal, né? Tudo artesanal, né? Essas vêm, eu tenho duas empresas que eu represento no Rio Grande. Graças a Deus, nunca tive problema. São tudo facas de primeira linha. Esse panete aqui, ó, pessoal, ó. Esse é o paliteiro. Cada vez que ele baixa, ele levanta aqui, ele traz um palitinho gente. Bem legal. Paliteiro. Paliteiro. Olha aí, ó, até um... Filão. Filão. Tábua de churrasco. Negócio da tábua de churrasco diferenciada, ó. Uma cápsula de pingar na 12. Os corpos T. Um grômetro. Aí tem mais uma sala pro lado de lá, né? Que a gente tem produto artesanal. Cachaça, um beijo, vinho, salame, mel, melado, geleia. Tudo um pouco. Olha aqui, ó, a gente vai mostrando aqui, ó. Aqui, ó, o salão de servir o comes e bem. Aqui tem sempre o... Eu vi o caldo de cana e o pastel, que é o forte. Caldo de cana, 12 tipos de pastel. Tem o alcalde lá na chapa, tem o peixe, o filé de peixe. O batata frita, polenta, porções, assim, né? Olha aqui, ó. Aqui temos um queijo. Queijo bem colonial. Queijo serrano. Temos salame. Doce. Esse aqui é um melado. Ah, um melado. Um melado de cana. Daí também tem o docinho de banana. Tem o docinho de carambola. Aqui eu tenho a geleia que vem do Rio Grande. Tem os doces de Minas, que agora também são fabricados no Rio Grande também, ó. As cocadas cremosas. Isso aqui, ó, com doce de leite, né? O fundi, com chocolate. O maracujá, por exemplo, né? Tem uma linda. Tem uns doces bem diferentes. Bem diferenciados. Tem alguma geleia com pimenta. Mel de abelha puro. Açupinha mascavo. Ela de chimarrão. O pessoal toma muito mata, hein? Bastante. Essa região é forte. E aqui, ó, pessoal. Uns vinhos que vêm lá da Amada Paulina, do Nova Trento. Aqui tem o nosso cachaça. Tem cachaça aqui premiada na Bélgica, na Alemanha. Minas. Tem alguma cachaça, hein? Tem umas coisinhas. Essa aqui é uma cachaça que ela tá entre as quatro melhores do mundo. Uma cachaça premiada na Alemanha. Alemanha vitrinha. Ela tem 35 anos, barriga de carvalho. Barra. Essa aqui é uma cachaça de Amurana. Carvalho. Essa aqui é uma cachaça premiada na Bélgica. Essa aqui é uma cachaça portada só pra caipilha. Essa aqui é a medalha de ouro. Em Minas Gerais, desde 2017. Essa aqui é a medalha de prata. Essa aqui é uma cachaçinha de 15 anos. 15 anos. 15 anos. 20 anos e 20, gente. Olhe. Essa aqui é uma cachaçinha de 6 anos. Né? 70 reais. Essa aqui é uma das cachaças top lá de Porto Faria. Da Bélgica Gerais. Essa aqui é a top dos mineiros. Essa aqui é Salinas. Isso. Aí tem essa aqui que é a fórmula do Ceará. A Biotra. Cachaça de nome muito bom, sabe? Nome e sabor, né? Lá dentro tem nome e não tem sabor. Tem sabor. Cachaça pra entrar aqui tem que ser coisa boa. Senão não funciona. Tem os licor fino. Né? Ó, licorzinho de café premiado também. Entendeu? Esse é o licor fino. Aí aqui tem os licor cremoso. Daí aqui eu tenho assim uma linha de coquetel. Canela e tal. Isso. Gengibre, banana, café, canela, ameixa. Aqui eu tenho a prime de banana, prime de botiá. Aqui tem as miniaturas. A gente faz uma coleçãozinha. Se quiser levar, não quer levar o litro dele, leva o litrinho pequeno. Bota na coleçãozinha e guarda. Tem os engradadinhos com todas as premiadas dentro. Hum, olha que já. Pecinha bonita pra presente, né? Hum, hum. É da sopa. Ali é. Muito bem. Eu vou seguir minha jornada? Qual é o conselho que o senhor deixa pras pessoas? Uma palavra de vida? Não desistir nunca. Persistir sempre. Tudo que você inventa só vai pra frente se você persiste. Se não persistir, não vai. Se não persistir, não vai. Porque às vezes passa até um orquídeo e diz assim, eu vou botar um caldo de cana porque o paiol tá ganhando dinheiro com caldo de cana. Só que lá na frente ele abre um caldo de cana, ele já abre a porta pensando que ele vai ter o mesmo movimento que eu vou ter hoje. Mas ele tem que ir devagarinho, cultivando, né? Tem que fazer o nome. Fazer o nome, entendendo bem, produto bom, entendeu? Aí eu acho que daí persiste. Muito bem. Prazer em te conhecer, um abraço. Valeu, meu amigo. Satisfação. Valeu. Olha só, pessoal. O seu paiol ofereceu pra nós aqui um caldo de cana com limão. Que churro. Vou provar aqui e vou mostrar pra vocês. Muito obrigado aqui, seu paiol. Que Deus abençoe. Vamos lá, gente. Vamos ver. Gente, que top, hein? Se você gosta de caldo de cana, deixa um comentário aqui. Aqui é nas margens da 470 em Agronômica, tá, gente? Aqui tem o paiol serrando. Passa aqui. Pessoal, vamos seguindo a salida aqui. Fala, pessoal. Vamos junto aqui. Paiol serrando. Agronômica Santa Catarina. Vamos seguindo a nossa jornada aqui, pessoal. Agradecendo aí vocês que estão do outro lado aí, dando suporte pra nós, assistindo sempre o JJ. Muito importante. Então. Aqui, gente. O paiol serrando. Vou saindo aqui pro lado de cá. E a gente vai se ajeitando aqui. Olha só, pessoal. Bonitão o paiol serrando. Parabéns aí ao proprietário do seu paiol. E que show, gente. Olha só. O paiol serrando em cima da 470. Um lugar muito bom. Muito gostoso. Um caldo de cana com limão. Ah! Mas é top de verdade. Caldo de cana faz bem pra saúde. O limão faz mais ainda. Então. Fechou, gente. Fechou. Vamos seguindo a nossa jornada. Aqui é município de Agronômica. Você vê. Eu falei no começo do Rio de Rio do Sul. Mas a gente fala por ignorância. A gente não erra porque quer. Deixa eu abrir um pouco o vidro aqui, gente. Que estamos aqui com 28 graus hoje. Sempre quente, né? Sempre quente aqui na região. Sempre muito quente. E é isso, minha gente. Meu povo. Meu povo querido. Meu Deus. Olha que dia maravilhoso, gente. Tem como a gente não agradecer. A gente não ser grato. Por tudo que Deus nos proporciona nessa estrada. Nesta longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão. Alcançando o primeiro lugar. Ah, gente. Por favor, hein? Eu vou parar de cantar porque cada palavra cantando é a audiência que vai caindo no canal, né, gente? Na esperança de ser campeão. Alcançando o primeiro lugar. Gente, quem não sabe, não se mete. Sabe? Tem esse ditado aí que eu digo pra vocês. Se não tem as manhas, aqui as plantações de arroz. O arroz daqui não fica. Não vai pra consumo. É arroz que vai pra plantio. O arroz de agronômica é o melhor arroz. No Brasil. Incrível. A informação que o seu pai ao trouxe pra nós. Muito obrigado por esse suco. A gente na estrada, gente. A gente sempre encontra. A gente sempre encontra pessoas que... Pessoas que... Que agregam. Acreditam na vida da gente. Eu acho que você do outro lado aí que tá assistindo nós. Eu acho que é isso. Você tem que buscar as pessoas que te agregam. Estejam elas aonde estiverem. Você tem que buscar. Você não pode ficar na zona de conforto. O JJ, se quer que tenha sucesso, tem que estar na estrada. E tem que estar buscando. Já visitamos mais de 2.500 propriedade rural. E quanta estrada? Quantos quilômetros nós não fizemos? Entendeu? Então é... É isso que a gente faz. É esse o nosso diferencial. Em casa não vai acontecer. Em casa não vai acontecer. Então vamos junto aí, minha gente. Meu povo lindo. Acelerando. Porque ainda temos... Essa é a quarta reportagem de hoje. Temos aí mais uma ou mais duas hoje. A gente sempre coloca como meta... Eu sempre coloco 5. Então a gente tem que colocar 5. 5 reportagens. É que a gente tem bastante energia para trabalhar. Tá bom, gente? Tá bom? Tamo junto. Eu, você, você e eu e Deus. E tá tudo certo. Olha só, pessoal, do canal. Quero agradecer muito aí vocês que estão do outro lado. Acreditando no nosso trabalho, assistindo. E eles falam, né? Ah, teve um dia que a gente falou. O vídeo na estrada é um dos melhores vídeos. É os vídeos que matam a pau. Então, toda semana, pessoal, tem vídeo na estrada aqui no canal. Sabe? É difícil o lugar que eu vou, que eu não faça um vídeo na estrada. Pra mostrar variantes de clima, vegetação, estrada, tempo, né? Por exemplo, hoje tá indo ao ar um vídeo que eu gravei todinho debaixo d'água. Foi aí meio-dia em que choveu. E aí é importante a gente mostrar pra vocês. Hoje o dia aqui tá simplesmente incrível. Hoje o dia aqui tá incrível. Mas poderia tá chovendo. E aí poderia tá frio. Poderia tá bem mais quente. Então é isso, gente. Eu acho que a gente precisa mostrar pra vocês um pouco do que a gente vive aqui na estrada. Sabe? Sempre tô procurando mostrar pra vocês um pouco do que a gente vive. Porque é importante, gente. Você, de repente, no seu paiol, a única oportunidade que ele teve de passar num veículo de comunicação foi através do JJ. Então ele vai ficar mais conhecido. Vai ser bom pra ele. E bom pro JJ também, gente. Então, assim... Eu aprendi uma coisa com o doutor Lair Ribeiro. Não sei se você conhece ou não o doutor Lair Ribeiro. Se você não conhece, eu sugiro você conhecer. Ele é um médico palestrante internacional. Olha, 35 livros escritos. E, olha, o homem tem uma biografia, assim, incrível. Sugiro você pesquisar. E eu fiz um curso presencial com ele em 2010. Eu sempre falo isso. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida. Porque eu tive curso com o doutor Lair em 2010 e 2015. Em 2010, eu fiz o curso sintonia presencial com ele três dias. Lá num resort em Atibaia. Atibaia, São Paulo. Conheci... Foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo. Acho que até foi. Não tenho recordação de eu ter ido antes. E aí, gente, eu fui lá. Fiquei três dias. E ele falava uma frase assim, ó. Você tem que jogar o jogo da vida. A gente joga o ganha-ganha. E você joga com pessoa que joga o ganha-ganha. Gente que joga o ganha... Que é só ele que ganha. E você que perde, você não joga. Tá? Então, eu fui muito feliz nessa trajetória. De conhecer o doutor Lair. E ele coloca, assim, muito mais de insete na cabeça da gente. Muita coisa importante. Que eu vejo hoje... Ah! Um palestrante famoso tá falando tal coisa. Mas é coisa que o... É coisa que o doutor Lair ensinava lá atrás. Ah! O Pablo Marçal tá falando tal coisa. Ele não tirou da cabeça dele. Ele... Ele tirou... Ele... Ele tirou de algum lugar. As pessoas, elas bebem de algumas fontes. As pessoas mais inteligentes. E... Tu tem que saber da onde que a pessoa bebe. Por exemplo, nas minhas andanças, eu descobri que o... Que o pai do autoajuda... A maioria dos princípios de autoajuda foi ensinado por um cara chamado Napoleon Hill. Eu tenho dois livros do Napoleon Hill, gente. Eu li muito esse tipo de livro. Li Pai Rico. É... Um trecho do Mente Milionário. Eu não vou lembrar agora. Li muito... O sucesso não corre por acaso do doutor Lair. Mas tem muitos princípios que o pessoal da autoajuda hoje usa. Que é o... Na minha opinião, o pai da autoajuda. Que é o Napoleon Hill. O Napoleon Hill, gente. Ele tava... É... Ele fez um estudo lá de pessoas de sucesso. Essa chamada Lei do Triunfo. Eu não li esse livro. Mas que é... É... Um sucesso não corre por acaso. É inspirado... Desse livro lá. E aí as pessoas falam... Ah... Esse papo de autoajuda. Esse papo de coaching. Na verdade, isso aí é tudo da mesma fonte, gente. Isso é tudo da mesma fonte. Então não tem como a... Não sei explicar, gente. Então as coisas, no final das contas, elas têm a mesma... Elas têm a mesma derivação. Sabia disso? Elas provêm do mesmo... Do mesmo lugar. Tá bom, minha gente? Então é muito... É muito importante nós... A gente entender algumas coisas. Por exemplo, tem muita coisa dentro do autoajuda, na verdade, que tá na Bíblia. Então... É... Eu vi o amigo do pastor falando e eu concordei. Ele disse assim, ó... O livro de autoajuda, que é um best-seller há mais de dois mil anos, é a Bíblia Sagrada. Loucura, né, gente? Loucura, mas é a verdade. Então eu digo pra vocês o seguinte, nós temos que... Como é que eu vou dizer? A gente tem que gostar... A gente tem que gostar, tem que ter algumas pessoas como referência. Como eu falei do Dr. Laír, mas não endeusar as pessoas. Que, por exemplo, gente, na história da Bíblia, que é alguns ali que narram a história da vida de Cristo. Então, tem alguma coisa que fala lá na palavra com relação a isso, sabe? Então eu digo pra vocês o seguinte, você tem que ter as pessoas de referência, aprender com elas, Mas nunca colocá-las, assim, num patamar muito elevado. Porque, na verdade, são seres humanos como nós. E seres humanos dotados de muita inteligência. O Dr. Laír fala que ele sentou e leu dois mil livros. Então tem que ter muita estrutura física e emocional pra ler dois mil livros. Então é isso, gente. É mais ou menos isso. Então vamos... Essa minha palavra final no vídeo aqui é um papo meio de coach. Mas é uma grande verdade. Eu acho, pelo menos, entendeu? Eu acho, pelo menos. Pessoal, deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente que aqui é cheio de missa. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer o link pra vocês. E antes do vídeo do nosso sítio da roça, é só clicar e assistir. Pessoal, muito, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, viu? Um abraço e um parão.